E nesse vídeo irei trazer para vocês o resumão de 2021, né galera, aqui do Mercado Pago, tá certo? Mas antes de começarmos, já quero saber de você, se você também recebeu o resumo aí do Mercado Pago, né? De todas as suas movimentações feitas no ano de 2021, tá bom? Quero saber de você, tá? Então, comente aqui abaixo se você recebeu esse resumão. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, tá bom? Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal e você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, tá? Já aproveita aí para nos ajudar com o seu like e também com a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? E de já quero informar para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, tem vídeos novos aqui no canal a respeito aí de cartão de crédito, tá bom? De empréstimo pessoal e abertura de contas digitais, ok galera? Então fique ligado aqui no nosso canal porque tem muita novidade. Bom pessoal, o nosso resumo aqui do Mercado Pago, né? Recebi aí há poucos minutos esse resumo e é bem legal pessoal porque tem muita informação de tudo que você fez aí no ano de 2021, tá bom? Vamos começar aqui pelo destaque de 2021, né? Vocês podem ver aqui resumo do ano, né? E aqui abaixo tem o seguinte, você teve uma receita de R$2.031,00 e recebeu 10 pagamentos. O valor médio por pagamento foi R$203,00, né pessoal? A média de parcelamentos do meu cartão. O melhor dia da semana em vendas para você foi na quarta-feira, né? Onde eu vendi aí em média R$1.000,00. Lembrando aqui pessoal que todas essas vendas que eu fiz aqui no Mercado Pago, através de Pix, né? Transferências e também através da maquininha, foi apenas para mostrar para vocês, né? Como é que faz aí para estar conseguindo essas funções aí de crédito, ok? E como vocês puderam observar nos vídeos, né? Deram toda certa, galera. Consegui aí a função do cartão de crédito e também o Mercado Crédito, ok? Aquele informa que em novembro para mim foi o melhor mês de vendas, né? Vendia em torno de R$1.560,00. E ele informa também que a ferramenta de cobrança mais usada, pessoal, foi o QR Code, né? Como eu falei para vocês aqui, você fazendo pagamentos entre contas do Mercado Pago utilizando o QR Code, você ganha muitos pontos, né? E por isso acaba avançando de nível, pessoal. Dependendo da transferência, você pode chegar até o nível 6, só com pagamentos via QR Code, tá? Isso é bem legal e pode te ajudar a conseguir as linhas de crédito do seu Mercado Pago. Conheça seus clientes. Você teve três clientes e a maioria pagou com o dinheiro em conta, né? Mais uma vez informando, pessoal, que essa movimentação foram movimentações testes, né? Para mostrar aqui para vocês as linhas de crédito que o Mercado Pago poderia liberar e como poderia ser feito, né? Para ele estar liberando, ok? E aqui abaixo ele informa o seguinte, em um raio de 500 metros ao seu redor, você tem 72 clientes com potencial que pagam com o Mercado Pago. Olha aí, galera, que interessante, né? Não sabia dessa informação, né? Bem legal. Este ano, estivemos juntos 182 vezes. Julho, o mês em que você mais aproveitou a conta. É, galera, é verdade, né? Eu consegui meu cartão aí no final de junho para julho, né? E a partir de então, comecei a movimentar bastante aí todo o limite do cartão, né? Seus produtos favoritos, em primeiro lugar, o cartão de crédito, né? Que é o que eu mais utilizo. Em segundo lugar, o cartão Mercado Pago, né? Que é o dinheiro da conta Mercado Pago. E em terceiro lugar, o depósito em dinheiro, né, pessoal? O que eu costumo fazer via lotérica, porque para mim é um dos melhores tipos de depósito, é o do Mercado Pago, né? Onde você faz e o dinheiro cai na conta em até uma hora. O cartão Mercado Pago, você fez 102 compras com o seu cartão. 12% dos seus pagamentos foram online e 88% em estabelecimentos físicos. Bacana, galera. Também não sabia dessa informação. 63 pagamentos foram feitos com o seu cartão de crédito Mercado Pago. Você usou o Mercado Crédito como meio de pagamento 4 vezes. Pegou 4 empréstimos pessoais. Que legal, galera. Também não sabia dessa informação, né? Você teve um rendimento de 5 reais. Você é especialista em poupar. Pessoas como você usam estes produtos. Link de pagamento. Cobrar imediatamente pelo WhatsApp. Pix. Cadastre sua chave e transfira dinheiro via Pix. Mercado Pontos. Você subiu para o nível 5. Muita coisa, né, galera? Conquiste mais benefícios. 159.453 pessoas ganharam dinheiro com indicações. Ganha a partir de 25 reais, né? Indicando aí o app do Mercado Pago e também indicando a ponte, né? Agora vai. Chegou a hora de construir 2022. O que você achou deste resumo? Olha aí, galera. Que top, né? E por aqui finaliza, né? O resumo aí do Mercado Pago. Vou deixar aqui um likezinho, né? Muito bacana a mensagem aí do Mercado Pago. E o vídeo de hoje, pessoal, é esse, né? Mas para mostrar para vocês o resumão de 2021 enviado pelo Mercado Pago, tá bom? E agora eu quero saber de vocês. Você também recebeu este resumo aí do Mercado Pago? Comente aqui abaixo, tá bom, galera? Quero saber de cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal, com este vídeo. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.